Oração para superar o cansaço Senhor, coloco em Tuas mãos a minha vida, com Suas alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, e também o meu cansaço. O meu ritmo do dia a dia, muitas vezes, é tão agitado que nem sempre encontro tempo para descansar, para falar contigo, para olhar nos olhos daqueles que me cercam e refletir seriamente sobre o meu modo de ser e de agir. E isso me prejudica muito. Porém, Senhor, sei que só em Ti encontro repouso. Para restaurar minhas forças. Ajuda-me a controlar o ritmo de minha vida, de modo a dar tempo para o descanso, no sentido de obter saúde de corpo, de mente e de espírito. Amém. Para conhecer outras orações e reflexões, adquira o livro Superando os Momentos Difíceis. Ajuda-me a controlar o ritmo de minha vida, e a melhor forma para o descanso, A CIDADE NO BRASIL